Galera, entrei no site do PT hoje pra ver o que a esquerda brasileira está falando, né, sobre a prisão do Lula Aí ó, site do PT, né, é pt.org, olha lá o Lula, Solidariedade Internacional Tô aqui no setor de Secretarias Setoriais, Secretaria de Relações Internacionais E tô rolando pra baixo pra ver o que tá rolando e de repente, olha lá, olha lá A Farc, olha lá, a Farc se solidarizando com o Lula Olha lá, e ainda colocam aqui, ó, Força Alternativa Revolucionária Ou seja, o PT se aliando a terroristas, a narcotraficantes internacionalmente conhecidos E ainda tentam iludir as pessoas, olha lá, Força Alternativa Quando a gente coloca aqui no Google, ó, qualquer lugar que a gente coloca Olha lá, a Farc não é Forças Alternativas, são Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia Olha lá, no Wikipedia, né, olha lá, Brasil Escola, o que mais? É o país, né, Mundo Educação Ou seja, além de eles se aliarem com a Farc, aqui no próprio site deles Se aliando com terroristas, ainda tentam influenciar a população mentindo Ou seja, mais uma que o PT apronta, se aliando a terroristas, a narcotraficantes E é isso aí, galera, é bom tomar cuidado com esse partido É um partido de terroristas mesmo Querem fazer o mal à população brasileira, valeu? Forte abraço!